Vamos rezar esta oração em honra ao sangue precioso de Jesus. Jesus que revela a Santa Brígida para fazermos esta oração. Sete Pai Nossos, sete Avemarias, em honra ao sangue precioso de Jesus. Eu te convido então a rezar conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você pode, já se coloca de joelhos nesse momento, diante da cruz do Senhor. E rezemos. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor Nosso. Amém. Façamos a nossa oração inicial. Rezemos. Ó Jesus, agora quero rezar sete vezes o Pai Nosso, unido àquele amor com que vós santificastes e dulcificastes no vosso coração esta prece. Aceitai-os dos meus lábios para o vosso divino coração. Melhorai-os e aperfeiçoai-os tanto que eles promovam tanta honra e glória à Santíssima Trindade como vós a oferecestes por esta oração. E esta honra e glória transborde para a vossa Santíssima Natureza, a fim de glorificar vossas santas chagas e o preciosíssimo sangue derramado por vós. Oremos em honra ao sangue de Jesus derramado na circuncisão. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos Pai Eterno, pelas mãos imaculadas de Maria e pelo divino coração de Jesus, ofereço-vos a primeira ferida, as primeiras dores e o primeiro derramamento do sangue de Jesus, como reparação dos meus pecados e dos de todos os homens durante a juventude, como preservativo contra os primeiros pecados graves. Principalmente entre os meus parentes, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Rezemos em honra ao segundo derramamento de sangue, Ele que suou sangue. Clamemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oremos. Pai eterno, pelas mãos imaculadas de Maria e pelo divino coração de Jesus, ofereço-vos os horríveis tormentos de Jesus no Horto das Oliveiras e cada gota do seu suor de sangue, como reparação dos meus pecados de coração e dos de todos os homens, como preservativo contra tais pecados e pelo aumento do amor a Deus e ao próximo. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Neste derramamento, terceiro derramamento de sangue, honremos a flagelação de Jesus, rezando. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oremos. Pai eterno, pelo divino coração de Jesus, ofereço-vos as milhares feridas, as dores cruéis e o preciosíssimo sangue de Jesus, Deus, derramado na flagelação, como reparação dos meus pecados da carne e os de todos os homens, como preservativo contra tais pecados e para a conservação da pureza, principalmente nos meus parentes. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Neste quarto derramamento de sangue, honremos o sangue que jorrou da coroação de espinhos, rezando. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oremos. Pai eterno, pelas mãos imaculadas de Maria e pelo divino coração de Jesus. Jesus, ofereço-vos as feridas, as dores e o precioso sangue da santa cabeça de Jesus, derramado na coroação de espinhos, como reparação dos meus pecados de espírito e os de todos os homens, como preservativo contra tais pecados e pela expansão do reino de Cristo na terra, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Neste quinto derramamento de sangue, honramos o sangue de Jesus derramado no caminho da cruz, rezando. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oremos. Pai eterno, pelas mãos imaculadas de Maria e pelo divino coração de Jesus, ofereço-vos os sofrimentos de Jesus, na sua via sacra, em particular na santa chaga do ombro e o precioso sangue da mesma, como reparação da minha revolta e a de todos os homens contra a cruz, do meu resmungar contra as determinações da vossa santa vontade e de todos os outros pecados da língua, como preservativo contra tais pecados e para obter verdadeiro amor à cruz. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sexto derramamento de sangue, honremos o sangue de Jesus que jorrou da crucificação. Rezemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oremos. Pai eterno, pelas mãos imaculadas de Maria e pelo divino coração de Jesus, ofereço-vos o vosso divino Filho na cruz, a sua elevação na cruz, sua chagas nas mãos e pés, e os três torrentes do seu santo sangue, que delas se derramam por nós. Sua extrema pobreza, sua obediência, todos os seus tormentos do corpo e da alma, sua morte preciosa e a incruente renovação dela em todas as santas missas da terra inteira, como reparação de todas as transgressões, dos santos votos e regras, das ordens e congregações e comunidades, dos meus pecados e dos do mundo inteiro, em favor dos doentes e moribundos, para obter santos sacerdotes e leigos, nas intenções do santo padre, para a restauração das famílias cristãs, para a fortaleza na fé, para a nossa pátria e a união dos povos em Cristo e sua igreja, como também pela diáspora. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Honremos o sétimo derramamento de sangue. Este sangue que jorrou do lado aberto de Jesus. Rezemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Oremos. Pai eterno, dignai-vos aceitar para as necessidades da Santa Igreja e como reparação dos pecados de todos os homens, o preciosíssimo sangue e água que manaram da chaga do divino coração de Jesus. E sede para todos nós, clemente e misericordioso, sangue de Cristo, último e preciosíssimo tesouro do seu sagrado coração. purificai-me de todas as culpas, minhas e alheias, água do lado de Cristo, purificai-me de todos os castigos do pecado. E apagai as chamas do purgatório, para mim e para todas as almas santas nele. Amém. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. E façamos a nossa oração final, esta poderosa oração. Oremos. Ó doce Jesus, vulnerai o meu coração, a fim de que lágrimas de arrependimento, de compulsão e de amor, noite e dia me sirvam de alimento. Convertei-me inteiramente a vós, que o meu coração vos sirva de perpétua habitação, que a minha conduta vos seja agradável, e que o fim da minha vida seja de tal modo edificante, que eu possa ser admitida no vosso paraíso. Onde com os vossos santos hei de vos louvar para sempre. Assim seja. Amém. Façamos a consagração à Nossa Senhora. Oremos. Ó Santa Mãe Dolorosa de Deus, ó Virgem Dulcíssima, eu vos ofereço o meu coração, a fim de que o conserveis intacto, com o vosso coração imaculado. Eu vos ofereço a minha inteligência, para que ela conceba apenas pensamentos de paz e de bondade, de pureza e verdade. Eu vos ofereço a minha vontade, para que ela se mantenha viva e generosa ao serviço de Deus. Eu vos ofereço o meu trabalho, minhas dores, meus sofrimentos, minhas angústias, minhas tribulações e minhas lágrimas, no meu presente e meu futuro, para serem apresentadas por vós, ao vosso divino Filho, para a purificação da minha vida. Mãe compassiva, eu me refugio em vosso coração imaculado, para acalmar as dolorosas palpitações de minhas tentações, de minha aridez, de minha indiferença e das minhas negligências. Escutai-me, ó Mãe, guiai-me, sustentai-me e defendei-me contra todos os perigos da alma e do corpo. agora e por toda a eternidade. Assim seja. Amém. E nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.